Aí depois eu vou pro Santos, cara, né, e cara, eu virei Santista. E o pessoal, é engraçado, porque eu vou no Morumbi, o pessoal fala ali, ó, para que o Santista chegou. E daí o cara tira o sarro, fala, pô, você é Santista, vem aqui, espião, não sei o quê. Daí eu vou na Vila Belmiro, os caras falam, pô, cuidado, o São Paulino chegou aí, cara, não sei o quê. E é muito legal esse jogo, né, porque aí os caras falam, mas você gosta mais do São Paulo, do Santos, do Santos? Falei, cara, eu tenho três filhos, e eu gosto igual dos três, que é o Juventus, o São Paulo e o Santos. E eu tenho três filhos de verdade, eu falei, eu não sei se eu gosto mais da Amanda, da Luiz ou do Jean-Luc, cara, eu gosto dos três iguais, cara. Então eu consigo entender essa paixão que eu tenho pelos times, e os times conseguem entender por mim, então é legal isso.